Olá, olá! Que alegria tê-lo conosco em mais um Pó de Uno, o podcast da Uno Chapecó, Universidade Comunitária da região de Chapecó. Seja muito bem-vindo! Eu sou a jornalista Vanessa Ubner e este é o Pó de Uno. O Pó de Uno reúne especialistas e profissionais de diversas áreas para debater assuntos que impactam diretamente as nossas vidas e atendem as demandas do mercado. Os nossos episódios estão no ar nas plataformas de áudio mais acessadas e também no canal da Uno no YouTube. Hoje nós vamos falar de uma demanda que faz parte do dia a dia de toda e qualquer organização, a gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes. E para debater esse tema, conosco de Bauru, São Paulo, de forma virtual, o professor Alfredo Saidnell e Júnior, doutor em psicanálise, mestre em direção estratégica em recursos humanos e gestão do conhecimento, formado em psicologia com pós-graduações em ciência do comportamento humano, terapia cognitivo-comportamental, neurociência e comportamento, filosofia e MBA em gestão de pessoas com ênfase em estratégia. É master coaching, especialista em enneagrama das personalidades e SUF, treinador comportamental. É master em programação neurolinguística, formado em física quântica, vibracional e informacional, hipnose, constelação sistêmica e greenbelt. Professor das melhores escolas de gestão do país, entre elas, Fundação Getúlio Vargas, a nossa Uno Chapecó e Pog. Área, atua em áreas de gestão estratégica de pessoas e desenvolvimento humano, como mentor e treinador em empresas como Ambev, JBS, Toyota, Coca-Cola, Fiat, Jeep, Almeida Prado, entre outras de médio e grande porte em diferentes segmentos. Professor Alfredo, é um prazer tê-lo conosco no Pó de Uno, pela primeira vez estreando no Pó de Uno, é uma alegria tê-lo aqui, muito obrigada. Agradeço a você, agradeço aos companheiros, amigos de trabalho, aos profissionais e vamos trabalhar com uma grande intensidade e profundidade aí nesse tema que é tão falado e pouco refletido. Obrigada, professor. Também nossa convidada nesse episódio aqui nos estúdios do Pó de Uno, a Cristiane Batista, psicóloga clínica, mestre em educação e especialista em comportamento organizacional. É professora universitária da ONU Chapecó, terapeuta familiar e coordenadora de desenvolvimento humano e carreira na Aurora Cope. Com mais de 15 anos de experiência dedicados ao desenvolvimento de pessoas na esfera organizacional, Cristiane concentra-se na identificação e aprimoramento do perfil de profissionais de nível gerencial e executivo. Tem participação ativa em processos de sucessão e reestruturação de recursos humanos, desempenhando papéis como mentora de líderes e mediadora em transformações de clima e cultura organizacional. É uma alegria, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Alfredo, Andréia, Edipo. Um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um momento muito produtivo e de muito aprendizado para todos nós. Obrigada. Também presente aqui o Edipo Vaccaro, mentor que já impactou mais de 10 mil empresários e gestores, apoiando no desenvolvimento de liderança, posicionamento e gestão. É especialista em gestão estratégica e comportamento humano, com experiência de 14 anos na gestão corporativa. Possui graduação em administração pela nossa ONU Chapecó. É especialista em captação de recursos e projetos de investimentos. Possui MBA em gestão estratégica corporativa. É executive coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E head trainer de alto impacto pelo Instituto de Formação de Treinadores. Edipo, seja muito bem-vindo ao Pódio Uno. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. É uma alegria estar com vocês aqui, compartilhar esse tema que é liderança. São pessoas que muito se fala, mas no dia a dia as práticas não condizem muito com as teorias. Então é muito legal compartilhar com vocês aqui. Perfeito, obrigada. E aqui conosco também é a professora Andréa Benkizambar, da Administradora, Mestra em Administração, Especialista em Gestão de Pessoas, além de outras duas especializações na área de Educação Superior. Na sua trajetória profissional, além da docência, sempre atuou na área de Recursos Humanos, frente à Gestão de Pessoas e Equipes. É professora da ONU Chapecó em cursos de graduação e pós-graduação. Atua também como consultora de empresas, com foco em planos de cargos e salários e carreira. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Pódio Uno. É uma alegria tê-la aqui também, professora. Muito obrigada. Igualmente, da mesma forma. É um prazer estar aqui com essas feras da gestão de pessoas. Compartilhar um assunto tão importante na nossa vida, nas empresas. Falar sobre pessoas, sobre resultados, organizações e também sobre felicidade no trabalho. Então, que tenhamos uma tarde bem produtiva aqui. Com certeza. Professora Alfredo, para a gente iniciar esse papo, eu vou colocar aqui uma abordagem, claro que todos vão complementar, sobre os diferenciais dos profissionais que ocupam cargos gerenciais e estratégicos. O que eles trazem? Quais as posturas, os comportamentos, as habilidades, professor? Bom, em primeiro lugar, treinar conhecimento é uma coisa, treinar competência é outra e treinar postura é outra. Raramente você vê uma pessoa que, raramente, nem de vez em quando. Isso em multinacional, seja o que for, uma Ambev, uma Toyota ou o que for. Só a Toyota é um pouco diferencial porque vem de uma cultura de lá. E, enfim, eles exigem tais questões aqui no Brasil. Mas, quando nós falamos em gerenciar pessoas ou gestão de pessoas, é muito difícil uma pessoa querer abrir uma agenda para fazer uma avaliação, um feedback. E a pessoa acha, né, professor Ed, que a pessoa entra pronta. E não entra pronta, porque são culturas diferentes, são cargos diferentes, mesmo que seja o mesmo título, mas a descrição é diferente e assim por diante. Então, eu vejo um caos na sinceridade, no sentido de quando você coloca uma pessoa independente, se ela é nível operacional para supervisor, não é essa a questão. É isso que eu gostaria de estar falando com os amigos. É a preparação do nível de maturidade, não de competência. Competência você treina, maturidade é psicoterapia, amor, não tem como. Maturidade você não vai trabalhar em treinamento, de estourar balão e cartolina, tá? Maturidade está ligada à resiliência, que está ligada à personalidade e finish, tá? Competência é, olha, a pessoa tem um déficit na tomada de decisão no setor de compras, tá? Eu vou trabalhar através de orientação. A pessoa não sabe negociar, tá? A pessoa, ela tem um déficit de trabalhar uma visão sistêmica, tá? Mas como que eu vou trabalhar? Arrogância, narcisismo, transtorno histriônico, nível de dependência. Esse é o nosso gargalo, essa trabalhar comportamento é uma coisa, trabalhar personalidade é outra. Comportamento está ligado à competência, personalidade está ligada a nível de maturidade. Quando nós trabalhamos e atuamos na UNO, para finalizar minha fala, é esse todo o nosso trabalho nas pós-graduações e assim por diante, né? É como, é um convite, né? Que a pessoa, que a gente faz, né? No final do curso, meus amores, vocês vão ou seguir uma outra carreira e se tornar especialista para não estragar a vida de 30 pessoas, ou você vai falar, cara, preciso trabalhar isso urgente. Está tudo bem, é isso. Quase um choque de realidade, né, pessoal? Muito bom, Fredo. O que eu percebo, né, das empresas? Normalmente se promove para um cargo de gestão o melhor técnico do time, ou por tempo de casa, ou a pessoa que resolve mais problema. Então, quando um novo gestor chega no seu cargo, não é mais sobre a parte técnica dele. É como ele vai desenvolvendo as pessoas a parte técnica para chegar no resultado. Então, o grande diferencial nos cargos de gestão é como, vamos pensar assim, ó, liderança. Liderança é comportamento. É o quanto esse líder consegue influenciar as pessoas para chegar no objetivo em comum, que é bom para a empresa. E quando a gente fala de gestão, a gente fala de processos, de indicadores, e eu acredito muito nesse alinhamento de liderança mais relacional com pessoas e também olhar para os indicadores, para os processos. Por quê? No final das contas, a gente é avaliado pelo resultado na organização que se atua. Então, quanto mais o líder consegue influenciar as pessoas, mais resultado ele vai ter no seu processo. Então, é uma consequência. Vejo como diferencial no cargo de gestão, essa habilidade de lidar com pessoas, porque é o mais desafiador, normalmente, quando eles chegam no cargo de gestão, ou até mesmo pessoas experientes no cargo de gestão há muito tempo, não sabem lidar com pessoas. E contribuindo um pouquinho com essa fala do Édipo, do Alfredo, o quanto hoje isso de ser o melhor técnico e se tornar o gestor, ele ainda é forte na nossa sociedade, na nossa cultura, nas nossas organizações. Mas eu vejo uma tendência maior dessa nova geração de dizer, não quero mais, né? Ou olhar para esse novo propósito de vida e de carreira e entender se faz sentido para ela. Hoje, essa geração que está vindo, que está no mercado do trabalho, ele também tem nos desafiado, enquanto líderes, a olhar um pouquinho, será que a única carreira que nós temos dentro da empresa, da organização, é ser líder? É ser gestor? Ou posso ser um gestor de projeto e contribuir muito mais do que, ah, não, a minha única carreira, a minha única ascensão aqui dentro é me tornar um gestor de pessoas e talvez fazer o estrago que o professor Alfredo falou, porque o meu perfil, ele é para contribuir para um grande projeto. É ele contribuir para a empresa de outra forma que não liderando as pessoas. E está tudo certo. Agora, o grande desafio é o gestor ter a habilidade para identificar a sua equipe e entender qual deles que realmente tem esse perfil, esse jeito para gestão, para pessoas e qual que não. Ele é um bom líder de projetos junto com outras pessoas e que vai fazer um grande trabalho e nós não desperdiçamos um grande talento. Não perdemos uma pessoa que talvez poderia contribuir muito mais para a organização, para a sustentabilidade, para o negócio, para a tendência, para o futuro. Então, eu vejo que isso também é algo que hoje está sendo muito mais olhado do que antes e que faz muito sentido nas organizações para a gente reter os nossos talentos. Eu vejo que o que a Cris traz contribui bastante com a nossa conversa aqui, que realmente essa nova geração tem um perfil diferenciado. E ela diz, não, esse não é meu propósito, eu não quero isso. O que as outras gerações, elas já seguiam uma linha mais tradicional de realmente tu estar em cargos operacionais e tu almejar os cargos de gestão. Mas ainda as nossas áreas de RH não estão preparadas para isso. Boa! Porque nós temos assim, se a gente for ver, a gente tem uma estatística que os planos de carreira, 95% dos planos de carreira no Brasil são o plano de carreira tradicional. Ou seja, tu vai ter um cargo operacional e tu só vai se tornar um gestor ou passar realmente a um nível estratégico se tu coordenar outras pessoas. Nós temos outros formatos, como a carreira em Y, que é muito pouco utilizado ainda, que dá a oportunidade de tu ter também uma carreira em ascensão, boa remuneração, desafios, para aquele técnico especializado que é extremamente importante também dentro da empresa, mas que não é o propósito dele gerir pessoas. Mas a maioria dos cargos exigem essa competência realmente de liderança, de gestão de pessoas, de tu coordenar equipes. Atualmente nas nossas empresas, tu atinge esses cargos em nível estratégico se tu tiver realmente desenvolvido aí a tua inteligência intra e interpessoal, né? Que realmente tu consiga, além de se conhecer muito bem, né? Consiga ter essa inteligência de se relacionar com as pessoas, de conseguir instigar as pessoas, instigar o seu potencial. Então, esse desenvolvimento de lideranças, ele contribui nesse sentido realmente, né? Da importância que a gente tem nas organizações da falta de líderes. E cada vez mais, né? Da questão de que as novas gerações, elas trazem muito isso, né? Ah, eu não, eu canso de ver empresas dizendo assim, ó, nós abrimos recrutamento interno e não tivemos interessados, né? Porque é um cargo mais desafiador, que exige mais, porque não está pronto para lidar com a diversidade de pessoas. Então, a gente vê que realmente a necessidade das pessoas estarem desenvolvendo essas competências. Professor, e aí existe, é em função do alto grau, né? De desafios que nós temos, que existe essa certa resistência, é acomodação, como é que você vê isso? Não, é indiferença. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. A Catrícia falou para eu não falar a palavra. Vamos ver se fala a palavra. Mas é uma palavra amorosa. Se escapar, desculpa. Hoje, presta muita atenção, nós temos donos de empresa e não empresário. Começa aí a discrepância. Vamos usar essa palavra para o afirmar de sete, que eu não gosto. O dono de empresa cresce e a cabeça não cresce. Começa daí. Pô. Então, se eu não pego a professora para fazer um trabalho de sucessão, vamos falar assim, tá, professora? Para que, né, professor? Para que ele seja preparado para montar outras filiais, nós temos um gigante com o pé pequeno. Um dia vai cair. Por quê? Porque não tem base. Então, por exemplo, o Recursos Humanos, que é um nome que eu detesto de coração, porque Recursos para estar pedindo esmola me deu um recurso, nós mudamos essa roupagem para a JEP. Por quê? Porque o proprietário, o empresário, ele precisa valorizar mais o RH. Começa aí. Não é o RH em si. O RH é um núcleo, é o coração. Então, eu vejo, Vanessa, que a indiferença, entende? Eu vou te falar uma coisa para eu parar de falar e dar voz para eles aqui. Dando consultoria de uma empresa, consultoria não, desculpa, JEP, JEP, tria do conhecimento. E os caras lá com consultor de gestão comercial, consultor financeiro, consultor do inferno, consultor de tudo do mundo. Ninguém falava bom dia. Eu falei, pera, para, 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 para. O essencial e o simples foi esquecido. E cada vez mais está pior. Ponto. Perfeito? Então, a vida ocidental consome a pessoa num looping e a saúde mental e tudo mais. Então, foi onde eu falei, nós lutamos pelo essencial, porém morremos pelo supérfluo. Então, nós temos que entender o seguinte, que não adianta a pessoa construir o sétimo andar se o térreo não tem ainda. Então, é térreo. Ah, eu quero fazer um plano de cargo e salário. Daqui sete anos. Você vai primeiro aprender a fazer processo seletivo e falar bom dia. Basicamente falando, você vai fazer uma descrição de cargo coerente. Ah, mas eu quero fazer RI, recrutamento interno. Daqui 39 anos. Tá? Na outra encarnação você vai fazer. Mas agora você vai aprender a trabalhar processinho. Ah, mas as empresas estão fazendo. Mas é processinho e tá tudo bem. Por isso nós chamamos essa massa muscular, né? As juntas precisam estar preparadas para esses grandes pesos. E é isso que eu percebo. Então, uma indiferença do JEP, no RH, para poder fazer essa transição primeiro do dono para empresário. Não sei se fez sentido para vocês, pelo amor de Deus. É uma opinião minha. Eu entendo que relacionando, Alfredo, a tua fala com um pouco do que o Edpo trouxe, da questão de promover os técnicos para cargos de gestão, acho que a gente já inicia por uma habilidade indispensável aí, né? Que quem está no cargo de gestão, ele precisa gostar de gente e acreditar em gente. Em primeiro lugar, para mim, são os critérios indispensáveis. E tem muita gente que vai realmente para a carga de gestão ou que está trabalhando com outras pessoas, independente de ser gestor ou não, que realmente não acredita nas pessoas, não confia em ninguém. Por isso que, às vezes, nós temos proprietários que estão lá centralizando todas as decisões, porque eles não conseguem confiar num gerente, confiar num supervisor. Eles não descentralizam. E daí vão fazendo essas torres enormes, esses elefantes brancos aí que são as empresas, né? Então, tu realmente é o perfil daquela pessoa que está à frente. E é o perfil dos líderes, dos gestores, que forma a cultura organizacional. Quando que na minha empresa eu tenho alguém que não dá bom dia? Ou quando que na minha empresa eu tenho alguém que não se relaciona com pessoas? Quando não é uma característica da cultura da empresa? Porque isso tem que estar ali no DNA, realmente. Isso tem que ser, o ambiente da empresa tem que trazer isso em todos os seus níveis. A gente entra em empresas que tu entra e tu passa no corredor e tu vê uma frieza, assim, que parece que são maquininhas, né? Trabalhando, que parece que não tem nada. Então, tu já sente a cultura da empresa. Então, tu já sente, ou diferente de quando tu entra numa empresa e a pessoa, tu já vê que as pessoas te acolhem, que o ambiente é diferenciado. Então, tudo isso, eu vejo que quem traz isso são os líderes. Lógico, inicia pelo proprietário, que é quem idealizou, quem teve o sonho do negócio. Mas ele vai selecionar os seus gerentes e essas características têm que estar nos gerentes e os gerentes vão selecionar os demais, né? E ali a gente vai traçando essas características de cultura. Eu atendo muitos empresários com mentoria e também nas empresas. E eu percebo que o empresário, até a semana passada eu estava falando com um deles, ele tem um grupo de 20 empresas. e ele me falava, pra que RH? Eles têm essa mentalidade. Por quê? Eles veem o RH com o departamento pessoal, né? Cumprir a legislação. Então, tem que cumprir a legislação, eles fazem. E quando a gente olha pra uma parte de treinamento e desenvolvimento, é um investimento ali nas pessoas. Só que daí tem aquela famosa frase, né? Se eu investir e a pessoa sair da empresa. E agora a gente está vendo que a nova geração está aí. Até mesmo em nível de gerentes, gerentes que têm 20, 25 anos de tempo de casa, a nova geração chegando e não se adaptando à cultura da empresa. Mas realmente, como a Alfredo falou, pra mim a liderança está no simples. No bom dia, no boa tarde, no por favor. E isso não somente no presencial. No WhatsApp, a falta de comunicação da liderança no WhatsApp, uma comunicação assertiva, é uma das formas que interfere no processo. Por quê? Um dos maiores problemas que a gente tem nas empresas é o quê? Comunicação interna. Ruído de comunicação. E parte da liderança. Então, toda empresa que eu entro pra fazer um trabalho, eu tenho um lema. Escada se lava de cima para baixo. Então, eu começo sempre pelos diretores, pelos donos. Então, eles querem mudança, eles querem... Aí eles se empolgam, né? Manual de cultura, manual... Eles veem um concorrente fazendo, eles querem fazer. Ah, a gente quer fazer uma convenção de vendas, porque eles estão vendo o concorrente. Mas o que é importante pra empresa dele? Então, falta um pouco desse olhar estratégico pra área. Em contrapartida, a gente encontra pessoas na área de recursos humanos, profissionais, que também não se posicionam perante a direção da empresa. E eu percebo, assim, o gerente de direção de pessoas que realmente é efetivo, consegue montar um time, estruturar e se posicionar perante a direção, o porquê da área, muda totalmente o jogo. Contribuindo é, tipo, quando as organizações, as empresas entendem que o RH não é pagadoria, ou não só isso, mas que é estratégico, há um desenvolvimento das pessoas. Há um olhar assertivo, né? Pras promoções, pro desenvolvimento, pra retenção de talentos, pra cultura organizacional. Porque o RH, ele é tomado daí de um empoderamento, que ele consegue fazer essa conversa com os empresários, com os CEOs, e mostrar a importância de tudo isso, né? Agora, as empresas que não conseguem olhar ainda pro RH como estratégico, há uma perda. Porque realmente o desenvolvimento, ele é um custo, né? Ele não entra como, ah, algo que vai fazer a minha empresa performar cada vez melhor, eu vou ter uma cultura legal, né? As pessoas vão estar engajadas. Então, esse também é o grande desafio das organizações. E quando vocês falam, e eu concordo plenamente, de cultura, o RH é o grande guardião da cultura, junto com os seus líderes. Porque a cultura, ela pode ir mudando, alterando, mas aquilo que é cerne, é básico, é preciso estar claro pra todo mundo. Porque aí sim vem uma comunicação efetiva, transparente, todo mundo sabe quais são os propósitos daquela organização. Eu me sinto com permissão de errar um erro que não vai causar um prejuízo, mas eu me sinto com permissão, aí eu inovo cada vez mais, eu sinto segurança psicológica naquele lugar, eu falo o que eu penso, e as empresas começam a ser transformadas pelas pessoas, né? Só que nós sabemos que hoje a grande maioria das empresas ainda tem uma resistência e uma dificuldade em olhar pra isso, né? O que é um ambiente saudável? O que é um ambiente que tem segurança psicológica, que realmente é um ambiente feliz para se trabalhar? E aí a gente fica suscetível à questão dos ruídos, né? Dentro da gestão e da comunicação. E é interessante porque nos últimos episódios que a gente falou sobre gestão financeira, gestão empresarial, ISG, mercado de capitais, a conversa fluía e a gente esbarrava nessa questão de pessoas, né? Da falta de um direcionamento que muitas vezes o colaborador não entende onde ele está posicionado e a gente acaba desperdiçando um talento. Então, isso ficou muito claro, né? Nas nossas conversas aqui. E aí muitas vezes também é difícil se manter colaboradores engajados, né? Com os objetivos do negócio. Como é que vocês têm trabalhado isso nas consultorias, né? Nos planos, enfim, nessa trajetória e nesse dia a dia de vocês, né? Como mentores. Eu só queria aproveitar um pouquinho da tua fala. Quando tu fala assim que nas outros pós, das outras pós, das outras áreas, isso vem muito à tona, né? Eu trabalho muitos anos no curso de administração, né? E a gente tem ali profissionais que vão ir lá para a área financeira, que vão ir para a área de produção, enfim. Então, o estudante começa no primeiro, segundo semestre lá. Eu não gosto de gestão de pessoas, eu não gosto de RH. E ali vai. Daí, quando ele assume um cargo que ele é promovido, normalmente ocorre naquele percurso da formação, ele vem desesperado. Prof, eu lembro que tu falou sobre isso. Tu tem algum livro para mim indicar? Porque o meu maior desafio lá na área financeira é gerir as pessoas, fazer com que elas atinjam os resultados, que elas realmente tenham garra, e daí nós voltamos, né? Aquele ponto inicial lá, que em qualquer área que tu vai trabalhar, né? Tu depende das pessoas. Tudo que chega para o nosso cliente, passa na mão das pessoas, né? Então, o que eu quero, os objetivos que eu tenho na minha empresa, eu preciso realmente das pessoas para executar. E fazendo um gancho com a comunicação, eu acho que, vejo que a comunicação, ela é a entrada de todas as empresas, né? Quando tu chega para fazer consultoria, eu chego lá na área de carreira, o problema realmente está na falta de comunicação, na carência, né? Eu vejo que a comunicação, ela é o alinhamento das expectativas, né? Onde tu diz para o teu colaborador realmente o que tu espera dele, e ele fala para a empresa o que realmente ele também espera, é onde que estão aí, né? As dificuldades, as lacunas e tudo mais. E que esse alinhamento realmente de expectativas faz um diferencial enorme. E as empresas, elas se sufocam aí na correria do dia a dia, né? No apagar incêndio e não conseguem esses momentos, né? Esses momentos realmente. E por isso a necessidade do líder, o gestor de qualquer área, ter essas habilidades, né? De liderança, de comunicação, de líder mentor, para realmente desenvolver esse potencial. É, Andréia, eu fico pensando nisso, de que quando tu falar, não tem a comunicação clara, porque também não é dito, né? Não é falado, não se criam momentos. Porque sim, todo mundo está vivendo um incêndio diário, apagando vários incêndios dentro das organizações, né? Mas quando que o líder cria um momento para ter, né? Para ter essa conversa clara, para fornecer um feedback, para mostrar o caminho? Existe uma dificuldade grande hoje dos gestores falar para a sua equipe aquilo que precisa ser dito. Porque parece que se eu falo, eu estou ofendendo. Se eu não falar, ele sabe que esse é o caminho. E não! Nós precisamos falar para as pessoas. Aquele jargão do óbvio precisa ser dito, é tão batido, mas é verdade, as pessoas precisam ouvir, né? Qual é o caminho? Qual a estratégia? O que está alinhado? O que faltou do nosso alinhamento? Porque isso faz com que a cultura, o alinhamento e a gestão das pessoas, elas vão convergindo para um lugar único. E eu percebo também uma falta de clareza de objetivo. Então, se tu pergunta para uma liderança, qual que é a meta da sua equipe? Até mesmo uma equipe comercial, que trabalha por meta. Às vezes a liderança não sabe. Tu pergunta para o empresário, ele não sabe. Se tu perguntar para o empresário hoje, o que ele quer de objetivo para 2024? Tem empresário que não sabe. Quanto ele quer faturar? Como é que ele quer desenvolver as pessoas? Como é que ele quer ter um atendimento ao cliente diferenciado? Ele não sabe. Então, isso vira uma consequência na gestão. Então, os gerentes ficam perdidos. E, consequentemente, as equipes ficam perdidas também. Então, além da falta de alinhamento de expectativas, falta, antes, uma falta de clareza de objetivo. Que eu acho que é o gargalo mais... Que eu vejo que eu encontro mais no processo. E quando a gente fala de liderança, quando eu vou buscar um novo cliente e ele me traz uma demanda, a gente tem que ir para o básico. Até em multinacionais, a gente tem que falar qual é o papel do líder, o que é a liderança. Por quê? Os gerentes, os gestores, eles não buscam desenvolvimento fora da empresa. Que é um grande desafio que a gente tem no mercado. Então, um gestor que busca uma pós-graduação para se desenvolver na área de liderança, gestão de pessoas, ele já sai na frente no mercado. Porque a grande maioria fica esperando pela empresa o desenvolvimento. E não é só a equipe que espera o desenvolvimento interno. É os gestores também. Então, na mentoria que eu trabalho com gestores, o que acontece? Tu pega um currículo de um gestor, ele ficou 10 anos sem fazer nada de desenvolvimento. E aí, quando que ele vai para o mercado, quando ele muda de comportamento? Quando ele tem a dor de ser demitido. Aí ele está em busca de se desenvolver. Então, por que não se desenvolver antes de ser demitido? E o medo de ser demitido, por exemplo, no processo, causa o quê? Ele não ensina o time. Então, se a gente vai falar de uma liderança aqui, um líder que é mentor, que direciona, que acompanha, que aconselha, se eu tenho medo de perder o meu cargo, eu acabo não ensinando e direcionando as pessoas. Que é um gap que a gente tem dentro da gestão. O medo da sombra, né? E mais uma vez, é uma característica de cultura. Se eu, enquanto líder, eu não busco qualificação, não busco desenvolvimento, eu sirvo de exemplo para a minha equipe. E mais uma vez, eu estou passando isso para a equipe. E essa falta de alinhamento de objetivo, ela chega assim, de tu perguntar assim para o colaborador, né? Qual é o teu cargo? Quem é o líder? O teu líder, né? O teu chefe do setor? Ah, eu não sei quem é. Não, eu falo com fulano. Ah, às vezes eu falo com esse, às vezes com aquele. O Ed, você fez eu lembrar de uma frase que eu falei semana passada, e eu quero que você saiba que você está tirando o pior de mim, tá bom? Então, se tiver algum problema, a culpa é sua. Estou enxigando, então. É assim, eu falei semana passada numa palestra para, acho que sei lá, 120 gestores. Quanto mais eu visito a empresa, mais eu vejo a presença de Deus. Porque só por Deus está em pé. Não tem estratégia, a pessoa não sabe o que é o indicador de processo, o indicador de resultado, o indicador de valores, o indicador de compreensão. Não sabe o que é um indicador. Ela não sabe fazer mensuração. E aquela velha frase, quem não mede, não gerencia. Então, se eu não tenho o indicador, que é meu placar, não tem JEP. Eu quero deixar bem claro, para quem está assistindo esse podcast, quando a gente fala do bom dia, tá? Não é que a gente é super feliz e tem que ser o bom dia. Não. Existe método, existe ferramenta, mas sem relacionamento, esquece. Então, hoje, a função do gestor que nós trabalhamos são quatro pilares. Ele tem que, da pessoa, gerenciar indicadores, liderando pessoas. Terceiro, mentoreando com informação nova e educando. Gerenciar, liderar, mentorear, educar. Educar é dar um significado a mais daquilo que ele está fazendo. Então, hoje, nós temos, dentro de algumas plantas, o seguinte, professor Andréia. Quando um gestor ou um funcionário, ele vem até nós, nós encaminhamos ele, através de uma calibração de meia hora a uma hora. Não eu, uma pessoa que nós preparamos para isso. Ou ela é encaminhada para um coach, ou para uma mentoria, ou para um TID, ou para uma psicoterapia. Então, não é enlatado. Não é assim. Vai fazer treinamento. Perfeito? Então, existe uma sensibilidade. Por quê? Porque não fala gestão de colaboradores, fala gestão de pessoas, que têm vida pessoal. Então, eu preciso entender que, se eu não trabalhar o processo de luto dele, que ele teve um divórcio, ou ele mudou de cidade, não adianta o treinamento. É um efeito pêndulo, talvez, entende? Talvez, tá? Talvez. Às vezes, uma mentoria, também, ele não vai assimilar a informação no coach, muito menos. Então, a sensibilidade e a importância que é o RH, que é o GEP, que é essa matéria, para que o comercial flua, o financeiro flua, a produção flua e tudo flua, é de extremo valor. E eu acredito muito na formação dos gestores. Porque eu vejo que o RH tem esse papel de consultoria. Não sei se o professor Alfredo compartilha da mesma visão ou não. mas que o time do RH, da gestão de pessoas, ele tem que estar ali muito preparado para realmente auxiliar os gestores. Porque é o gestor que está no dia a dia com a pessoa, com o funcionário, com o colaborador. E é o gestor que percebe. Porque, às vezes, se eu tenho uma empresa lá de mil, cinco mil funcionários, etc., eu não tenho como estar lá no RH e ter essa visão, esse acompanhamento das pessoas. E quem está no dia a dia, ali na linha de frente com ele, tem que ter essa habilidade. Tem que ter essa habilidade de liderança, essa percepção. Realmente, é ver quando que o colaborador não está bem. Encaminhar para uma escuta, encaminhar para não vender produto de prateleira, que nem a gente diz, vai todo mundo agora para um treinamento. Não é isso. Realmente, é fazer essa análise de contexto que o professor Alfredo traz. Que é realmente identificar qual é a necessidade, qual é a dor. O que houve com esse funcionário que era engajado, motivado e que agora está? Muitas vezes, é um processo que decorre, inclusive, da falta de comunicação, da falta de um feedback positivo. Ou seja, eu tenho que analisar qual é o problema. E esse papel dos profissionais da área do RH. E daí a gente vai do RH operacional para o estratégico. Quando a Cris fala que quando o estratégico se posiciona, E daí eu acredito muito no perfil do gestor dessa área mesmo. Traz um pouco do que o Edpo falou também. Que o gestor da área, ele mostra o que a área está fazendo ali. Que ela não está só executando os processos. Mas que sim, ela está auxiliando os gestores das áreas a qualificarem essa relação, essa visão com o colaborador. Eu vejo na Aurora COPE, que é onde eu atuo, Há muito tempo nós temos vários programas de desenvolvimento. E que são importantíssimos. Nós temos alguns muito antigos, de 2003, que foram trocando a roupagem durante todo esse tempo. Porque é isso que a André e o prof. Alfredo trouxeram. Nós precisamos não ter produto de prateleira. Mas o que para aquele colaborador vai fazer sentido? Dentro do propósito dele, dentro da organização. Então, eu tenho um planejamento, um alinhamento, um planejamento estratégico. Os gestores têm esse planejamento. Nós precisamos ter, enquanto organização, onde estão as pessoas e como que eu treino e desenvolvo elas. Então, eu preciso ter programas alinhados, que consigam desenvolver o melhor de cada um. Daquilo que ele tem para dar. E, ao mesmo tempo, eu preciso também ter algumas instituições, parceiras. Olha, vou trazer um exemplo da Aurora, porque eu acho que é bacana. Nós temos muito auxílio-educação com a universidade. Nós temos pós-in-company. Gente, isso é ferramenta. É ferramenta para o colaborador. Não é pôr todo mundo numa sala de aula ou na mesma formação, mas identificar o potencial de cada um e poder ajudar ele a performar melhor. Dentro daquilo que ele tem de potencial, que ele tem de estratégia, que ele tem para contribuir. Então, eu vejo que as organizações, aos pouquinhos, cada uma do seu jeito. Algumas com 5 mil colaboradores, outras com 40 mil. Vão criando as estratégias. Porque esse é o diferencial da sustentabilidade das organizações do futuro. É ter os melhores, os mais engajados, querendo estar na minha organização. Porque hoje tem tanta oferta de emprego que as pessoas, elas podem dizer, eu quero estar aqui ou não. E aí nós perdemos grandes profissionais. E aí eu vejo que muitos gestores falam assim, a principal pergunta, como motivar e como engajar as pessoas? E aí quando a gente fala de motivação, se eu tenho alguém na minha equipe que está passando por um divórcio, esse gestor ele não sabe. Ele não conhece o seu time. Então, como eu vou motivar alguém a ir para a ação se eu não conheço as pessoas? Falta muita conexão humana com o gestor. Não que tu precisa saber da vida toda da pessoa, mas tem que saber como é que é a rotina dela, como é que é a vida, se tem filhos, como é que funciona isso. Porque a partir disso tu consegue entender o que está acontecendo quando a pessoa chega atrasada. Quando ela pega um atestado, eu acho que falta essa sensibilidade do gestor, muitas vezes, de conexão humana. Então, tá, mas o que motiva fulano a estar aqui na empresa? Perfeito. Ah lá. Não sabe? Perfeito. É, eu queria, ela falou uma palavra-chave, que ela fez eu lembrar de uma questão seguinte. Novembro ligou um empresário, um dono de empresa, enfim, e falou, Professor, você dá palestra de motivação? Eu perguntei para ele assim. Porque a gente é bem claro, tá? Porque a gente é educado e franco. Eu falei, escuta, você tem programa, professora Cris falou, programa, certo? Você tem programa de treinamento anual? Eu falei, não, eu costumo fazer uma palestra de motivação por ano. Eu falei, então contrata um circo. Por quê? Lógico. Porque eu não vou ser band-aid dessa empresa, entendeu? E isso é uma falta de educação e de respeito com o funcionário. O programa é diferente de projeto. Projeto, início, meio, fim. Programa, existe uma intenção de TID. Um programa de mentoria, um programa de psicoterapia. Um programa, quem trabalha com atividade isolada se perde, perfeito? Então é uma atividade ou várias, né, professor? Dentro de um programa. Então é essa coisa assim, vou contratar uma banda para o final do ano. Não, não. Vai para o psiquiatra, entendeu? Faz qualquer coisa. Então ele precisa entender que a montagem de programas blindando a consciência mental, a consciência emocional, a consciência corporal, a consciência espiritual, trabalhar educação financeira, trabalhar relacionamento com família, trabalhar administração de tempo com o filho. 80% das nossas trilhas que nós modificamos, quando o Bambev mudou a cultura, que deu a ideia, trabalhamos 80% vida pessoal. E aí o resto é fácil, que é profissional, é só isso que dá certo. Não adianta eu falar TPI, nós vamos falar. Mas se ele não trabalhar, principalmente mulher, devido ao sequestro emocional, eu não estou dando conta de ser mãe, eu não estou dando conta de ser esposa. E assim vai. Então ela precisa ressignificar essa culpa, esse medo, esse hábito e falar, ah, entendi. Ah, como eu administro o meu tempo com meus filhos. Aí eu vou poder. Então veja bem, não existe alta performance se não existe autocuidado. E aí, professor, que entra a gestão da felicidade no desenvolvimento humano, que é uma das ênfases do nosso curso aí. Exato, exato. A felicidade é uma palavra que ela é conquistada. Não existe remédio, não existe guru, não existe cara que fala cinco passos para ser feliz. É um processo, é uma jornada, é uma conquista, é um movimento. O trabalho é movimento, perfeito? Por isso que hoje esse mundo Disney, esse mundo não quero feridas, isso não existe. Então, não vou me estender tanto, senão a gente pira, que é muita coisa. Primeiro que existe um abismo entre família, né, entre pai e filho, que nós pegamos essa pessoa de uma educação que ensina a decorar, não a entender. Então, o que eu sempre falo, nunca fale para o seu liderando o que ele tem que fazer, mas como que ele pode pensar em fazer. Ensinar a pessoa a pensar é ensinar Kaizen, é ensinar melhoria contínua. Ensinar a fazer é sempre você que vai ter que ensinar seu filho. Então, essa cultura familiar, esse movimento, ele vai modelando também isso daí. Por isso que a proposta das pós, da graduação da UNO, pelo menos aonde a gente ministra os cursos, né, em outras instituições tal, nós somos obesos de informações e desnutridos de conhecimento. Então, as vezes uma aluna, ela está na terceira MBA e eu falo, qual MBA eu faço? Eu falo, procura um psicólogo, meu amor, procura um psicólogo para você se organizar, primeiro, pelas três MBAs que você tem, e aí você não vai parar de julgar a MBA que não dê certo, você é desorganizada mentalmente, perfeito? E isso é uma franqueza, e a franqueza, ela vem com amor. Então, essa obsessão pelas informações, eu não me organizo. Então, nós temos uma pessoa desorganizada, e a função do professor, do mentor, do líder, do pai, da mãe, é organizar. Lembra? Simples e acessível. Simples e acessível. Só. Terre o primeiro, andar o segundo, fica lá, não precisa pro oitavo, tá bom o segundo, vai pro terceiro, e assim por diante. E quando tu espera que essa mudança venha de fora, né, nesse caso aí de 13 MBAs ou mais, ou seja, a mudança tem que vir pronta e me fazer mudar, né, e quando a mudança, ela é totalmente interna, assim como a gestão da felicidade, assim como a motivação também. Que não tem, a empresa não me motiva, a motivação ela é interna, a empresa pode até estimular algum processo. E cada vez mais, eu vejo que as empresas, elas têm os cargos que permanecem, né, com todo esse enxugamento do número de pessoas, economia, crise, recessão, sobram menos pessoas. E os cargos que permanecem, eles exigem muito mais, realmente, atividades complexas, né, diversidade cognitiva, enfim. E tu precisa muito mais das pessoas, então, é muito diferente de uma vez, quando tu tinha trabalhos mais repetitivos, que a pessoa não precisava entregar tanta competência. Hoje em dia, não basta ela estar ali, oito horas por dia, trivial, a pessoa realmente tem que querer entregar o seu conhecimento, né, ela tem que ter ideias novas, ela tem que ser intraempreendedor, né, realmente assumir mesmo, como empregado, como funcionário, assumir aquele negócio como se fosse seu também, é isso que a empresa espera. Eu li essa semana uma matéria sobre a Cacau Show, e que eu achei muito interessante, porque o presidente falou assim, nós estamos no mercado há 35 anos, e pensando no cacau. A partir de agora, nós vamos pensar no show, porque o cacau é tu pensar no produto, e o nosso cliente, ele não quer mais o produto só, ele quer uma experiência. Só que pra eu pensar no show, né, na experiência do cliente, eu tenho que pensar na experiência do meu colaborador também, ou seja, como é que eu vou querer que o meu colaborador dê alguma coisa, né, pro meu cliente, se ele não está motivado, satisfeito. Então, realmente, essa política, né, de gestão de pessoas aí, e pra mim, essa política, ela entra desde o papel do líder, fundamental, mais os processos de RH pra reter essas pessoas, né, não adianta nada ter também um líder fantástico, que olhe pras pessoas, se a empresa não tem minimamente os processos de RH claro, que dê segurança, né, que as pessoas vejam que tem possibilidade de crescimento na carreira. Então, realmente, acho que é uma visão que muda. É a experiência do cliente, experiência do colaborador, pra te realmente conseguir que essa pessoa, ela traga muito mais do que o, né, as oito horas de trabalho, que ela traga, realmente, ideias, inovação, que ela pense o negócio. Que ela queira estar. Exatamente. E você falava dos desafios, hoje, do colaborador, questão da indústria, que nós temos muito aqui, indústria 4.0 agora, que os colaboradores precisam, além de todas essas habilidades, operar as máquinas, né, e daí a gente entra na questão de tecnologia, de inovação, que exige muito mais, né. Então, capacitar equipes de alto desempenho, que é muito do que a gente vai ver, né, professor Alfredo, professor André, professor Édipo, no nosso curso aí. Desafio. Muito desafio. E aí entram os programas, né, e todas essas consultorias, e esse dia a dia de vocês aí. questão do líder-mentor. Isso vem muito no curso também, né, professor Alfredo? Vem, porque é simples, assim. Nós, quando jogamos no bom sentido, colocamos numa sala, isso até acontece na UNO, tá, ou numa empresa, existem os setórios individuais, né. Então, a sensibilidade, né, do treinador, da pessoa aqui, é entender perfeito. Existe, tem que desempenhar, mas a saúde mental daquela pessoa, né, ela não percebe que ela, o tônus muscular dela, então eu vou até lá. Entende? Essa é a questão. Sabe, ô Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta pra você. Nós temos pouco contato, tivemos pouco, mas você gosta de mim? Você gostou de mim, Vanessa? Eu, com certeza. Sabe por que você gostou de mim? Porque eu gostei de você. Conexão, professor? Não, porque as pessoas sabem quando um gosta da outra, Vanessa. Então, o olhar é que falta dentro das empresas. E você que tá ouvindo esse podcast, não adianta você pensar assim, é, mas eu sei que é resultado que você quer, meu amor, pra não falar outro nome. Nós sabemos disso, mas se não tiver caçamba pra não falar outro nome, uma honestidade. Eu vou resumir rápido, porque assim, eu fui numa loja de sapato, mês passado, e enfim, fui pegar um sapato e tal, a moça falou o seguinte, moço, eu falei, não, você não vai fazer isso. Eu preciso te acompanhar até a porta. Aquela parte ridícula que a pessoa vai até te acompanhar. Eu falei, moça, olha pra mim. Você gosta de... Olha bem pra mim, moça. Eu falando com amor pra ela. Você gosta de fazer isso? Ela falou, não. Então, por que que você faz? Por que pediram? Moça, mas vamos fazer o seguinte, ninguém está olhando aqui. Se você olhar pra cima, tem duas câmeras. Sabe por quê? Porque ela foi treinada e não educada. Treinar, você treina cachorro. Se a gente não colocar, de verdade, você que está ouvindo, esse pode, se você não colocar de verdade um sistema sério de GEP, RH, gestão de pessoas, e não fizeram um núcleo e dar liberdade, lógico, com responsabilidade pra isso, o atendimento é diferente de tratamento. Um bom atendimento e um péssimo tratamento. O atendimento é mecânico, falso. Você tem um sistema caro e uma pessoa totalmente fraca. E você vai cansar de pôr pessoas fracas porque você não sabe fazer gestão. Ponto. Entende? É, que é o grande desafio do líder, né? Ou das pessoas que são promovidas pra esse cargo, pra essa posição. O quanto elas entendem de pessoas, o quanto elas fazem leitura, e não me entendem, leitura robotizada, mas de perceber que aquela pessoa que trabalha comigo há cinco anos não está legal. Que ela não está feliz ou que ela está com um problema em casa, né? O quanto as organizações olham para os programas de saúde mental ou psicológica, quantas empresas ou RH que investem nisso, né? Então, um líder, mentor, ele precisa conhecer a sua equipe, né? Talvez não vai saber da rotina, do dia a dia, mas o mínimo que interfere naquilo que ele vai trazer para o dia a dia, da sua performance, da sua felicidade, né? E isso é importante. Cria conexão, como a Edipo estava falando, né? Cria sinergia. A pessoa se sente com autonomia para trabalhar, se sente num espaço que ele pode, eventualmente, fornecer uma ideia inovadora, tem uma segurança psicológica por trás. Então, esse é o grande desafio do nosso gestor, do nosso líder, né? Quanto ele faz essa leitura das pessoas? Ele entende o que está acontecendo por trás lá do computadorzinho? Eu atendo muitos gestores, e eu gosto de fazer um mapeamento, assim, bem simples, perguntando quais são os pontos fortes dessa pessoa e quais são os pontos a desenvolver. O que essa pessoa tem que desenvolver? Os gestores não sabem. Eles não têm essa clareza. Aí eles pensam assim, ah, tem que desenvolver comunicação. Tá, mas comunicação em qual sentido? Em qual situação? Então, essa falta de clareza que o gestor tem da sua equipe, e às vezes ele não consegue identificar potencial, ele não sabe que atividades que a pessoa gosta, que atividades que ela não gosta de fazer. Então, ele não tem esse conhecimento, ele não tem esse mapeamento. Então, quando ele vai até mesmo delegar uma tarefa, ele não tem esse conhecimento. Ele não sabe qual pessoa pode me entregar mais. Aí, o que ele faz? Ele busca pessoas iguais a ele e delega para aquelas pessoas e deixa pessoas ociosas sem trabalho. Então, todo o processo parte do conhecimento do teu time. E é, tipo, vou mais além um pouquinho o quanto esse líder também não tem autoconhecimento. Ele não conhece as suas vulnerabilidades. Ele não conhece, né, até onde ele pode ir, enfim. E daí é cascata. É feito cascata. Isso mesmo. Excelente. Conhecimento é uma coisa, autoconhecimento é outra. Perfeito. E autoconhecimento não é autoajuda. Isso. Perfeitamente. E aí, a gente vê o foco do gestor, né, porque tu tem que ter o foco no processo. Mas o gestor, ele tem que ter um foco muito grande nas pessoas. E a grande preocupação é o processo. Nas empresas que a gente visita, assim, ah, é o processo. Por isso que ele não conhece, né, ou não tem essa percepção do seu liderado. E como que a gente cobra, às vezes, que o gestor não dá um feedback, né, ou não faz um feedback. Mas e se ele não, ele não tem um exemplo de uma situação para dizer para o colaborador, naquela situação ocorreu isso, isso, porque ele não tem, ele não acompanha, né, realmente o colaborador. Ele está preocupado com o resultado do processo. Só que se ele acompanhar o colaborador, o resultado do processo dele vai ser muito maior, né? Ou seja, aquela questão assim, ah, é o resultado, é o processo. São os números, que sem dúvida, né, são importantíssimos. A empresa precisa disso para se sustentar. Mas tu consegue isso por meio das pessoas, né? Então, é essa visão que tem que mudar. Eu tenho que olhar para a pessoa para conseguir desenvolver o processo e não olhar para o processo. Às vezes, a gente só olha o escalar, né? Só o escalar. Professor, e de que forma, né, a especialização entra nisso tudo? para auxiliar, né? Não só o colaborador que quer objetiva, né, um cargo de gestão ou que já recebeu e precisa se preparar, né? O empresário, de que forma a especialização entra nisso para o desenvolvimento da comunidade, que esse é o foco também da nossa universidade, né? A especialização, ela entra através da permissão do aluno em quebrar paradigmas, entende? E estar inteiro no processo e explorar nós, professores, em todos os sentidos. Nós que erramos muito, né, professores, né? Erramos muito para trazer algo pronto em oito horas, dezesseis horas de aula para vocês. O que funciona ou o que não funciona, né? Pelas experiências das empresas. A especialização não é apenas um certificado, é um processo de transformação, é um processo de organização mental, emocional, é um processo de saber qual é o resultado que eu preciso, qual é o processo que eu preciso para atingir o resultado dentro do processo, nome de um método, dentro do método, quais são as ferramentas que eu coloco, que tipo de conhecimento eu preciso e competências eu vou utilizar para isso. Organizar isso na cabeça do aluno, entende? Para que ele fale e aprendi. Só que durante essa jornada dele ele aprendeu, mas talvez o outro amigo dele não veio para a pós-graduação, que é um outro desafio, né? Porque quando vem com más pessoas fica mais fácil. Então ele tem que praticar também essa resiliência de entender esse movimento. Mas o mais importante da pós eu vejo é essa frase que eu quero que vocês entendam quem está assistindo, cargo quem dá a empresa, carreira quem constrói é você, meu amigo. Carreira quem constrói é você. O investimento do seu tempo, o investimento de cada ponto é importantíssimo. Então a pós, perfeito? Tem muita gente que faz? Tem. Mas existe um nível de baixo para médio das pessoas assim que fazem uma assimilação. Por quê? Porque elas precisam estar mais inteiras. Mas o que funciona para quem faz isso vale a pena é uma virada deixada tremenda. Tremenda. Qualquer pós, graduação, qualquer pós. Tremenda. Eu acho que é importante vocês colocarem alguns diferenciais, já entrando na disciplina de cada um também, colocar os diferenciais desse projeto, em comparação com projetos similares, já entrando que estão nos conteúdos de vocês, especificamente das disciplinas, para quem está nos ouvindo conseguir enxergar mais esse pós-graduação. Perfeito. Então, por exemplo, dentro da disciplina, uma das disciplinas, que são várias que ministramos aí na UNO, existe um dos temas que é sobre inteligência emocional, tá? Mas nós trazemos uma ciência em volta disso. Então, uma abordagem muito científica, onde a gente traz vários como Freud, Lacan, Dion, Skinner, o que nós ensinamos? Na prática, de uma forma simples, é entender que nós não trabalhamos competências isoladas. Nós entendemos que a competência está na personalidade, não a personalidade está na competência. Então, nós trabalhamos o seguinte, independente da teoria da personalidade, né? Que existem várias, tarefas, aquele combo de uma pessoa racional, por exemplo, quais são as competências essenciais daquela pessoa. Eu não preciso desenvolver, ela já possui aquilo, de uma competência de uma pessoa mais instintiva, mais da ação, de uma pessoa mais emotiva e assim por diante. Porque personalidade não muda, ela melhora, mas ela não muda, ela tem uma melhoria. Então, nós realizamos dentro do curso de inteligência emocional quais traços comportamentais que faltam para a minha pessoa, perfeito? Para que eu possa, perfeito? Melhorar. Vou dar um exemplo meu, por exemplo, eu não consigo abrir um curso ou uma aula falando muito obrigado, é um cavózinho assim, não está tudo certo quem faz assim, não é problema. Mas eu não consigo fazer assim, sabe? olha, eu acho muito bacana a vida, abraçar a árvore, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo amenizar o impacto, entende? Porque se eu baixar disso, eu começo a desvirtuar, eu fico feito, perfeito? Eu não sustento isso daí. Então, inteligência emocional é saber quem eu sou, agregar os pontos que me faltam, que façam sentido daquele momento para mim, e automaticamente essas competências já surgem. Basicamente. Um dos pontos que trabalhamos na pós, lógico. Eu acredito também nesse diferencial da prática. Eu atuo com disciplinas mais focadas em carreira, então, esse alinhamento pessoal e profissional, construção da carreira, de planejamento, realmente, para que o aluno saia com algo concreto e coloque em prática. e em liderança, eu gosto de trabalhar práticas que o mercado está pedindo ou que são tendências, mas que são práticas aplicáveis, que você pode executar com a sua equipe assim que você sai de uma aula. Então, eu acredito sempre que a prática é o diferencial na especialização, nessa que a gente está falando agora principalmente, é muito prático. Os alunos também que participam do processo, a gente percebe o crescimento, o desenvolvimento, esse contato que a gente tem com eles, eles sempre voltam perguntando, atuando, de forma bem consciente. As cooperativas são bem atuantes no grupo de alunos, então, tu percebe a aurora, os alunos participando, se desenvolvendo, buscando esse conhecimento de liderança, não importa o cargo, então, eu vejo que é um diferencial porque você consegue aplicar na sua prática, no seu cargo, no seu momento de carreira. eu vejo primeiro a questão, qual é o diferencial de uma pós-graduação. Para mim, uma pós, ela realmente, ela amplia teu horizonte de uma forma enorme, assim, além de todos os professores e na UNO, a gente tem muito isso de trazer professores que atuam nas empresas, para realmente trazer essa aplicabilidade do conhecimento, conhecimento por si só, se tu não aplicar, ele vira, que nem o professor falou antes, um monte de informação reunida. Tu tem que conseguir realmente aplicar esse conhecimento. Então, professores que tenham essa prática nas empresas, isso faz também com que os assuntos tratados, os temas, eles são temas que são revisados a cada pós-graduação, que realmente são o que está sendo sentido de necessidade nas empresas, o que a gente precisa desenvolver nos colaboradores. e a pós, ela traz todo esse networking dos estudantes, dos profissionais que estão ali. Porque eu digo assim, às vezes a gente vai pensando em ensinar, as discussões são tão ricas, que assim, nos encantam, a gente nunca sai de uma aula de pós-graduação como a gente entrou, nunca. Porque são profissionais que estão no mercado, que têm vivências, que trazem exemplos, e isso enriquece a aula de uma forma, tanto que, não desmerecendo a graduação, mas na pós-graduação o nível de discussão é outro. E que realmente você compartilha experiências. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental. E a necessidade da aprendizagem contínua. Contínua, não tem como no mercado de trabalho você estar no mercado, que nem o Edipo deu o exemplo aí, um gestor 10 anos sem se capacitar. Impossível. Você já está excluído, você está se excluindo do mercado. Então, você tem que estar se atualizando. E nessa pós, eu acho que tem várias disciplinas que chamam muita atenção. disciplinas extremamente práticas. A gente tem a vivencial de formação e desenvolvimento de equipes, que é uma atividade vivencial, ao ar livre. Então, é lá um final de semana fazendo atividades ao ar livre, fazendo reflexões sobre o trabalho em equipe, realmente em comunicação, liderança. Então, sem dúvida, é uma disciplina bem diferenciada. A gente tem a disciplina de intraempreendedorismo em inovação, que é realmente para o estudante ele se ver como empreendedor, mesmo que ele seja empregado. Mas ele está e é isso que se espera dele na empresa. E nós temos uma disciplina que eu ministro, que é a ABEX, que é a Aprendizagem Baseada em Experiência, que é uma metodologia que a UNO utiliza em toda a sua graduação. E na POS também, que é uma disciplina que o estudante realmente tem que fazer uma análise de um contexto de uma empresa e fazer uma proposta de implantação ou, se possível, implantar algo que foi visto no decorrer da pós-graduação. Ou seja, para a gente não sair no final ali de 15 meses, 18 meses de estudo apenas com ideias. Vamos pensar na prática, como é que eu aplico isso ou na empresa que eu estou ou na empresa que eu conheço ou como é que eu contribuo para o desenvolvimento das organizações e das pessoas com essa pós que eu fiz. Então, totalmente prática realmente, para a gente conseguir vincular, fazer o aluno refletir e pensar na realidade que ele está, o que ele pode aproveitar do que foi trabalhado e estudado. Por isso a importância de estar sempre incentivando o colaborador também, né, Cris, a buscar o aperfeiçoamento contínuo. E você que já está na academia também, no curso de psicologia, sempre existe esse incentivo, tanto para o nosso graduando da ONU Chapecó, quanto dentro da organização hoje da Aurora Cope, né? Com certeza. E é um grande diferencial, como o Alfredo falou, carreira é isso, se eu quero construir a minha carreira, eu preciso ter o conhecimento prático, experiencial, mas eu preciso ter o conhecimento acadêmico. Eu preciso saber o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, né, quando nós olhamos, né, enquanto organização, uma pós-graduação que oferece, desde o olhar para si, né, inteligência emocional, competências, não competências aquelas, né, que, ah, está lá na prateleira, não, aquela que é a sua, aí olha, né, as questões de liderança, trabalhar aquilo que é mais focado, o experiencial, a pessoa vai lá, pratica, enxerga, se enxerga na situação e leva aquela situação para a organização. Olha quanto recurso ela oferece para a organização e ao mesmo tempo quanto ela fica preparada para os novos desafios, naquela organização que ela está ou nas futuras que ela pode vir a trabalhar. Ah, então, esse é o combo, é isso que faz um profissional de alta performance, né, é a experiência prática do dia a dia, mas é olhar para o conhecimento, para aquilo que é oferecido, né, aquilo que é de tendência, de mercado, de atualização, porque isso nos faz ser um bom profissional, né, é esse pacote todo que nos impulsiona a ser mais, melhor, e daí sim, pensar em quanto eu posso ser feliz naquele ambiente porque eu trouxe todas essas características, o quanto eu tenho saúde mental para trabalhar. então é extremamente importante e as organizações precisam de pessoas atualizadas. É assim, aquilo que se pensava que não, eu tenho conhecimento, né, que eu experienciei, que eu vivi e basta, chega, isso não faz mais sentido, não faz mais sentido, não cabe mais a nossa realidade. Você falou muito da formação integral, né, professor, que é isso que a UNO também traz muito. eu queria que você falasse quem deve buscar essa especialização, para quem ela é dirigida, quem deve cursar esse pós-graduação, professor? Olha, desde que toque no seu coração e não só na mente, porque a mente, ela é maluca, né, a mente, ela procrastina, né, psica, a mente, ela, a mente, ela é sabotadora, a mente, ela é preguiçosa. nós temos um desejo e esse desejo às vezes é roubado muito fácil, né, ah, mas você vai gastar isso e esse tempo. É, Victor Frankl, né, lógico que é o pai do sentido, né, ele verbaliza, né, o que que é único, o que que é único e especial que faz sentido para você, né, o que é aquilo que move você, aquilo que faz você levantar pela manhã e fazer. quem que deve buscar? Primeiro, uma pessoa que ela tem uma humildade de querer saber, uma pessoa que está aberta a querer. Para ser mais prático, pode ser uma pessoa que está num nível avançado, pode ser para uma pessoa que ela tem uma, não tem mais esperança, vamos falar dessa forma, pode ser para uma pessoa que ela está estagnada, mas a professora falou, André, o networking, ele levanta qualquer pessoa, né, a troca de informação, a organização do professor. Eu quero que vocês entendam, a Cate me conhece há muitos anos, que é a coordenadora, há muitos anos, há uns 15 anos, eu vou falar uma coisa para vocês, de coração, que o nosso intuito não é vender apenas, não, é muito mais, é muito mais do que gerar inteligência, é gerar uma consciência. O profeta Maomé, eu lhe orava a Deus todas as manhãs, falando o seguinte, Senhor Deus, nunca me dê olhos que não deitem lágrimas, nunca me dê um coração de pedra, e nunca me dê um conhecimento que eu não suporte carregar. Nunca me dê olhos que não deitem lágrimas, nunca me dê, meu Deus, um coração de pedra, e nunca me dê um conhecimento que eu não suporte carregar. Ou seja, que vai virar narcisismo, que vai virar arrogância. Então, a proposta de educação da UNO é muito mais do que formar profissionais, é formar pessoas que deixam legado, uma consciência, com uma consciência muito maior do que a nossa. é onde você passa o dia ou o final de semana e fala, cara, foi diferente. E isso, como professor, há anos. Isso acontece. Porque aquilo que nós passamos, nós que eu falo todos que estão nessa mesa, porque estamos todos no mesmo barco, no mesmo propósito, que é passar disseminar conhecimento, isso ocorre. Um divisor de águas. E às vezes você pode falar o seguinte, você que está ouvindo, ah, mas isso, a empresa não faça por você. Implante no seu setor. Implante na sua casa. Implante no seu coração. Implante. Faça. Não espere. Então, isso é uma proposta feita para você. Perfeito? Então, acredito nisso. Serve para todos os níveis, tá? Desde uma pessoa estagnada ou totalmente abandonada ou numa pessoa que está numa alta performance muito grande. Mas a proposta nossa é dar mais do que conhecimento, mas um nível de expansão de consciência muito maior. professores, nossos convidados, já chegando no fim do nosso episódio, digamos assim, mas ainda quero ouvi-los com considerações finais, deixar uma mensagem, um convite para quem ficou com aquela coceirinha para buscar a nossa pós-graduação, os nossos cursos. Professora Andréia, começa com você. Então, eu só queria complementar também o professor Alfredo que eu entendo que essa pós ela é direcionada para todas as pessoas que trabalhem ou convivem com pessoas. Então, podemos dizer assim que sem limites, né? Ou sem... Porque além de toda a contribuição profissional e de carreira, ela traz um desenvolvimento pessoal muito grande. E a gente escuta isso dos estudantes. Então, essa pós que trabalha na gestão de pessoas, desenvolvimento, liderança, como já foi falado aqui, tu tem que se autoconhecer, né? Tu tem que se compreender, conhecer os teus limites e isso faz com que tu se conheça, tu se desenvolva pessoalmente para daí tu conseguir realmente, né? Ser um líder, né? Ser um estimulador, um instigador das outras pessoas. Então, que realmente essa pós, ela traz esse desenvolvimento pessoal e a gente escuta muito isso dos estudantes, né? Na trajetória do curso, no final do curso, que eles tiveram um desenvolvimento pessoal muito grande, um autoconhecimento e uma segurança muito grande, né? De realmente alinhar com o seu propósito e a partir daí seguir a sua carreira. Então, eu entendo assim que a contribuição, ela ocorre sem dúvida, né? A gente vê isso pelos feedbacks recebidos e que realmente, né? Venham para a UNO, que venham fazer essa pós conosco, né? Nos ajudar aí a construir, né? Novos projetos também para a gente conseguir contribuir com o nosso propósito, que é o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das organizações e da sociedade. Eu acredito que, quem está ouvindo aqui, que não espere o desenvolvimento pela empresa, que a carreira, ela é sua, para você não se arrepender. Busquem fora da empresa o conhecimento, o desenvolvimento. Eu acredito muito que essa pós-graduação é um desenvolvimento pessoal, porque tem várias disciplinas que vai para o autoconhecimento. E quando a gente fala de liderança, a primeira liderança que tu faz é de si mesmo e depois da sua equipe. Então, façam pela sua carreira, não pela empresa que você está hoje. Essa é a mensagem final. Muito obrigada, Ed. Obrigada, professora Andréia. Cris? Eu acredito muito que nós precisamos nos dar alguns presentes na vida. E quando a gente olha para nós, para a nossa vida, para a nossa carreira, um deles é o conhecimento, é a busca por conhecimento, por aprendizado, por aquilo que faz sentido para a nossa vida. Então, a pós também vem nesse sentido. Então, como o Edipo falou, se estamos buscando nos desenvolver por nós, nada melhor do que buscar o conhecimento numa instituição tão renomada, que a sociedade é que tem tanto carinho, porque é nossa. Então, busquem, busquem por vocês, que eu acho que faz todo sentido para a carreira, mas principalmente pelo autoconhecimento, o autodesenvolvimento, que são os nossos grandes presentes. Muito obrigada pela participação, Cris. Professor Alfredo, uma mensagem final para a gente fechar o nosso episódio sobre gestão de pessoas. Hoje falamos muito sobre mercado, desenvolvimento de líderes. Olha, o professor falou algo especial. Não existe gestão se não houver autogestão, não existe liderança se não houver autoliderança. Ninguém transforma ninguém se não estiver transformado, ninguém cura ninguém se não estiver curado. Ninguém transforma ninguém se não estiver transformado, ninguém cura ninguém se não estiver curado. Gandhi falava também que um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto ele está fazendo errado em outras áreas, porque a vida é um todo indivisível. A proposta da UNO não é formar profissional apenas, mas formar uma pessoa íntegra, onde ele vai buscar essa coerência daquilo que ele faz, que ele fala dentro de casa e assim por diante. É muito mais um processo de educação e de informação. Eu pensei muito em falar no final, mas eu tenho uma história muito feliz, porque a gente significou eu perdi dois filhos, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe e perdi meu irmão. Mas a minha missão ficou comigo e eu entendi o que foi a minha missão, que é transformar pessoas. E no dia a dia a gente vai perdendo as coisas, porque as coisas se vão, um emprego, a mãe, o pai, o filho, o carro, ou uma casa, ou dinheiro, ou o que for. Mas aquilo que está no seu coração ardento, que é um relacionamento seu com Deus, apenas, isso é uma coisa muito íntima, apenas sua, com Deus, só seu e dele, por mais que você perca as coisas e ele fala bem no seu ouvido, você fica tranquilo que o mais é que você está aqui com você. E é isso que eu trago o que faz eu viver feliz é entender o que uma última história que quando um homem morre ele vai para o céu e vê pouca gente lá e chega para Deus e fala Deus, porque tem pouca gente aqui? Ele fala porque quando eu faço uma pergunta a pessoa fica triste abaixa a cabeça e vai embora. Então ele fala mas o que você fala Deus? Eu pergunto para ele o seguinte o que você fez na terra que valeu tanto a pena que você levaria para a eternidade? Então não procrastine mais seus desejos não existe coisa difícil ou fácil pós-graduação difícil ou fácil não tem nada fácil ou difícil tem algo que você vai entrar de cabeça e falar essa droga é minha e eu vou enfrentar e isso ninguém vai tirar da minha mão ponto final porque se eu conseguir vencer tantas coisas na vida então por que que eu vou deixar esse pai da mentira ou essa mentira ou essa autossabotagem falar no meu ouvido essa é a questão então que arda seu coração da melhor forma possível para que você inicie algo para você e quando você faz para você e depois para você em terceiro para você isso vai refletir no próximo isso vai resplandecer no próximo porque aquilo é teu aquilo ninguém rouba é o teu espaço é aquele teu momento é aquilo que você possui Érico Veríssimo para terminar se não a urgência é o pé do nó para terminar Érico Veríssimo tem uma frase essa frase eu tatuaria na minha testa assim felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente olha que maravilhoso felicidade é a certeza que a nossa vida não está se passando inutilmente então se sua vida está assim meu amor acorda toma café dá comida para o cachorro almoça janta acorda toma café dá comida para o cachorro amanhã para o gato almoça e janta para 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 felicidade é a nossa vida é entender cara foi estressante mas valeu muito a pena essa é a batalha essa é a questão o que tem sentido para você às vezes não vai ter sentido para ninguém mas está colapsado com o coração de Deus está colapsado com o coração do universo é isso é isso muito obrigado obrigado a você por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco obrigado a professora Andréa Edipo Cris né por trazer essas vivências aqui hoje pelo tempo de vocês muito obrigado e para você que nos acompanhou se fez sentido para você tudo que conversamos aqui hoje busca lá outras informações sobre o nosso pós-graduação uno.edu.br barra pós tem lá todo o inventário todos os professores que estarão nesse curso e não esqueça interaja com a gente aí se inscreve para não perder os próximos episódios do Pó de Uno e nos busque lá nas nossas redes sociais arroba pós Uno Chapecó muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio tchau, tchau